Na manhã desta segunda-feira, após denúncias de arremessos no presídio de Erechim, guarnições da Brigada Militar tentaram abordar um automóvel modelo VW Santana, com três pessoas na Avenida Mintas Maciel. Mas o veículo, ao perceber as viaturas, fugiu e só conseguiu ser parado na Avenida Presidente Vargas. Conforme a Brigada Militar, dentro do carro foram encontrados quatro pacotes enrolados em fita durex característicos dos que são arremessados por cima dos muros do presídio estadual. Neles estavam seis celulares, oito carregadores, quatro resistências elétricas e uma porção de maconha pesando 18,4 gramas. Os dois homens de 20 e 22 anos que estavam no veículo foram presos em flagrante e levados para a delegacia. Um adolescente que estava com a dupla foi apreendido e, logo após ser ouvido, acabou liberado. Já os dois homens foram encaminhados ao presídio estadual de Erechim, onde ficarão à disposição da justiça.